Sejam todos bem-vindos a Pórtimos Mecânica Automotiva, no qual o custo dessa semana nós vamos falar de classe B 200, turbo, carrão, hein? Será que tem surpresas? Quem pediu esse vídeo pra mim foi o Luciano lá de Guaxupé. Grande abraço, Luciano! Obrigado por estar aí dando audiência e assistindo os nossos vídeos. Luciano, fica ligado que você vai ter, ó, surpresíssimas sobre o Classe B. Fica ligado. Classe B. Mercedes é Mercedes, né? A Mercedes, ela quis atingir um público mais popular. Os carros da Mercedes eram muito caros. E aí ela veio com o Classe A. Vamos fazer um carro mais popular. Teve lá uns erros de projeto, arrumaram, melhoraram e o carro ficou... Ó, chutamos lá. Ficou 10. 10, certo? Carrinho que... Bem cuidado aí, você tem carro pra muito tempo. É a Moriódia, tem o vídeo lá. Amor e ódio de Mercedes Classe A. 2005, foram as últimas Classe A's. E aí entrou então em 2005, a Classe B. É a sucessora. Deram uma repaginada no carro, mas é a nova versão do Classe A. Ela continua com o quê? Aquele motor completamente deitado, meio pra baixo do carro. Mão de obra de trabalho desse carro. É cara. É complexa. É chata. Eu recebo muita... Esse é um carrinho que eu recebo de monte. Monte. E, infelizmente, as mãos de obra são muito caras nesse carro. Por que que é caro? Tudo que você vai fazer, ou quase tudo que você vai fazer, você tem que meio que abaixar motor e câmbio. Existe um agregado ali, aonde você baixa motor, câmbio e suspensão. Aí você consegue trabalhar um monte de coisas. Entendeu? Algumas dá pra você ir se virando. Você vai fazendo técnicas, trocar uma correia que parece uma coisa tão simples. É uma missão. Pra trocar os rolamentos auxiliares da correia de acessório. Esse carro usa corrente. Mas do lado de fora, que toca ar-condicionado, bomba de água e tudo mais. Correr, bomba de direção não, porque ela é eletromecânica. Ela fica inseparada na frente do carro. Dá muito problema. Eu tenho um vídeo desse também. Fluxo de ar desse carro dá muito problema. Bom, isso da classe A. Da B, continua igual. A posição onde você tem ali pra trabalhar é terrível. Então, a mão de obra não é uma mão de obra barata. Ele é famosíssimo por dar problema no módulo do câmbio. Dar erro de sensor de rotação é o mais comum. Rara as exceções que você troca o próprio sensor de estar ruim. Eu tenho até um vídeo de classe B, onde eu troco o sensor de rotação. Mas a maioria, eu vou falar a maioria, 95% é o módulo. Existem alguns recondicionamentos. Tem gente que recondiciona. É uma loteria. Uns ficam bons, outros esquecem. Tem que importar. Tem que comprar na Mercedes, que é uma fortuna. Lá fora, eu acho que chega aqui a 12 mil o módulo de câmbio. Não é baratinho. E ela é... E é um problema muito recorrente desse carro. Mas vamos falar de coisas interessantes sobre o carro. Quem tem o carro dessa geração, então? Classe B a partir de 2005. Essa primeira geração vai de 2005 a 2011. E os motores ali variam de 2.0 turbo, de 1.0... Na verdade, os motores que tem desse carro é 1.5. Muitos não vieram para o Brasil, mas a concepção geral de todos os motores feitos para a classe B, de 2005 a 2011, que é a W169. O chassi W245. 1.5, 1.7, 1.8, 2.0, 2.0 turbo, 2.0 diesel. Sai com câmbio manual, sai com câmbio CVT. E, assim, ótimo carro com ótimos problemas. Vamos falar, então, um pouquinho do carro. Quem tem o carro, as notas dadas, isso, no website que eu peguei, fala desde novo até 100 mil quilômetros. Então, todo mundo que tem o carro vai colocando ali o... Ah, o cara que tem zero, ele colocou com 10 mil, com 20 mil, enfim. A totalização deu 9.64. É muito alta a nota do carro. É um carro com o interior muito legal, o exterior muito legal. Quando não dá problema, eu tenho um amigo aqui de Aparecida, sabe Aparecida, onde tem o nosso senhor da Aparecida? Ali da Basílica, ele é dono de uma loja de tinta e ele tem. A esposa dele tem, na verdade. E eles rodam muito, nunca deu um problema. E eu tenho outros clientes que tem, que já deram problema. Então, existe essa loteria em relação ao câmbio. É um carro que sai... Ó, vou falar antes de desvalorização. Quando novo custava 127 mil. Quando eu falo 127 mil custava, veja, era na época, em 2009. Naquela época custava 127 mil. Claro que se você for colocar nos dias de hoje, você tem que aplicar aí a correção monetária e tudo mais. Entendeu? Então, na época custava 127 mil. Hoje, a tabela está falando aí de mercado na faixa de 36. Isso dá uma desvalorização média? Eu vou fazer uma conta para vocês aqui. Em 11 anos, a desvalorização média é de 10.5. Razoável. Então, é um carro que você sabe que se você comprar, você vai ter essa média aí de desvalorização de 10%. Claro que vem variando. Eu vou dar um exemplo. Em 2017, a desvalorização foi de 17%. Em 2018, 1%. O cara que comprou esse carro em 2018, ele perdeu 1% no ano todo. 2019, 3.4%. 2020, 4.94%. Então, vem diminuindo. Chegou a ter desvalorização em 2013 de 23% num único ano. Mas agora está meio que estabilizado aí, apesar dos problemas apresentados. É um carro que é importado, considerado um minivan. É a configuração dela, minivan. Quando o zero, saia com dois anos de garantia. Motor é transversal. Tração dianteira. Um câmbio de sete marchas. Porta-mala de 544 litros. É um porta-mala bem grande, por ser um carro compacto, até surpreende. Tanque de combustível 54 litros. Um tanquinho pequeno. O carro que pesa 1.370 quilos. É um carro leve. Velocidade máxima, 218. Você está falando de uma 2.0 turbo. E o consumo na cidade, 7.1. E na estrada, 10.7. Não tem uma grande autonomia, porque o tamanho do tanque e o consumo... Você está falando de... Na cidade, 380 quilômetros. E na estrada, 578. Então, você não faz lá uma grande, grande viagem com esse carro. O consumo rodoviário, deixa um pouquinho a desejar. Você que já teve uma ou tem, deixa o comentário dizendo se o consumo é isso mesmo. Cidade 7 e uso rodoviário 10.7. Eu achei altinho. Para a cidade, ok. Para um 2.0 turbo. Se você pegar essa nova geração de carros Volvo, você pegar Volkswagen com esses carros turbos, nossa, a diferença... O Up, que é uma covardia, a diferença de consumo é uma coisa, assim, assustadora. Mas vamos falar de peça? Porque peça... Até agora eu só tivemos notícia ruim, né? Com exceção do porta-malas, que é bom. O carro é bonito. É um... É um carro bonito. Acabamento interno bonito. É um Mercedes, mas... Você que está querendo comprar, reveja os seus sonhos. Peças. Vou falar para vocês, então. Pastilha de freio dianteira. Bem baratinho as pastilhas. Achei pastilha Bosch a R$185,00 a dianteira e R$163,00 a traseira. Disco dianteiro e traseiro também, preço muito acessível. Então, R$498,00 o dianteiro, R$366,00 o traseiro. Até aí estamos sem surpresas. Filtro de ar também, mega acessível, R$63,00. Filtro de combustível, R$78,00. Também está maravilhoso. Jogo de vela, R$326,00. Ótimo. Vou deixar algumas coisas ruins para o final, tá bom? Rolamento de roda. Não, vamos falar de filtro de cabine. R$56,00 com carvão ativado, R$56,00. Filtrinho chique e bom e barato. Filtro de óleo. Tem filtro muito barato. Eu coloquei um originalzinho, R$132,00. Pelo valor vale a pena. Do que você pagar aí R$40,00, R$50,00 num paralelo, às vezes suspeito, já é um carrinho mais delicado. Eu acho que merece você colocar um filtro de óleo melhor. Bobina, R$386,00. Correia de acessórios, R$232,00. Bomba d'água. Tem aí alguns, vários modelinhos. R$356,00 eu coloquei. Aí, varia da marca. Tem marca que é muito mais cara. Eu coloquei uma mediana. Rolamento de roda traseiro. Esse é o Cubo. O Cubo sai R$6,883,00. Não dá para trocar o rolamento sozinho nesse ano, pelo menos. Depois de 2014, eu acho que já dá. Mas esse que nós estamos aqui vendo o review, não dá não. R$6,883,00. E o rolamento dianteiro, esse dá para trocar. Mas em compensação, é R$813,00 o rolamento. Por quê? Por quê? Não é? Porque ele vem com aquela cintinha magnética onde faz a leitura do ABS. Por isso custa caro. R$813,00. O vilão. O vilão é vilão. Hoje, sempre, raras as exceções que não. Vilão, amortecedor dianteiro e traseiro. R$5.620,00. Uma verdadeira fortuna. Então, você está comprando um carro desse, com 100, 100 e poucos mil quilômetros. Você tem que trocar amortecedor. Essa manutenção, você vai ter que fazer. Você vai ter que trocar óleo do câmbio. Filtro de óleo do câmbio. Entendeu? Você vai ter que trocar óleo de motor logo de imediato. Fluidos do freio. São coisas que talvez o dono anterior não fez. Por isso tem que levar no mecânico. Esse é um carro que paga. O mecânico falar é R$200,00, R$300,00 ou R$400,00 para fazer uma checagem pré-compra. Paga, rindo, porque R$200,00, R$300,00, R$400,00 pode te custar, numa revisão que você não prestou atenção, R$10.000,00. Fora a mão de obra que é cara. Então, você pode entrar num rabo de foguete com esse carro. Tem que ter a certeza que o carro está em excelentes condições e teve muitas manutenções prévias. Porque senão, se você for o cara que pegou daquele que não cuidou e você for cuidar agora, você vai entrar numa furada. Você vai pagar num carro desse R$35,00, R$38,00, R$1.000,00, entendeu? E você vai ter que colocar R$15,00, R$20,00, R$20,00, logo de cara. E se você tiver que trocar um modo de câmbio ainda que estiver ruim. Muitos clientes me ligam e falam assim, ah, estou com tal carro aqui, não está andando. E o dono falou que é só isso. E se só isso, de repente, para você é um modo de câmbio, meu, já se prepara, porque você já sabe a história. Então, os sinais foram dados. Você tem a decisão, você tem o poder de decidir se realmente esse é teu sonho ou não. Espero ter te ajudado de coração. Você que está procurando uma B200, carro legal, carro bacana, mas é uma loteria, é igual o Discovery, é igual um monte de carro, é loteria. Pode ser que você se dê super bem. Pode ser que você entra numa falência financeira aí, entendeu? Pode ser que você tenha que comprometer todos os seus cartões. As esposas querem dar, eu falei para não comprar este carro. Não é? Então, evite problemas no seu casamento. Minha esposa tem um canal de YouTube que fala sobre ajuda. Se você tiver problema com o carro, vai lá procurar ajuda. Chama na rua de casa. Vai te ajudar. Quem sabe? Portimos Mecânica Automotiva. Deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se inscreve no nosso canal. Qual é o custo para você? O que é o custo para você?